Olá meninas, seja bem-vinda aqui no canal, hoje é segunda-feira, hoje é dia de começar a semana com o treino GLPF Vou fazer umas mudanças aqui no canal, tá? Estou sentindo a necessidade aí de falar um pouquinho, de mim, falar um pouquinho da minha vida, da minha história, dos meus filhos Cuidado de mãe, afinal de contas eu sou mãe, né? E tá acontecendo bastante coisa por aqui, com o João, seletividade alimentar, enfim E eu descobri um transtorno alimentar que ainda não é muito conhecido aqui no Brasil e que muitas pessoas enfrentam, muitas famílias enfrentam aí E que não sabem como tratar, né? Enfim, eu vou colocar um pouquinho desses assuntos aqui no canal Mas, vamos que vamos para o nosso treino GLPF, esse treinamento aí, que é baseado no treino hipopressivo Ele não só recupera a sua barriga, no pós-parto, recupera a sua autoestima, como recupera a funcionalidade aí do seu corpo, né? A função de toda essa musculatura interna, de assuado pélvico, né? De abdômen Porque todas elas têm as suas funções aqui no nosso corpo Nosso corpo é extremamente inteligente e elas têm, todas elas têm a função Então, se elas não têm tônus muscular, ela está enfraquecida, gerando uma barriga maior, né? Um assuado pélvico sobrecarregado, escape xixi Não está exercendo a função, essa musculatura está sem função Ela não tem a funcionalidade para que ela venha, né? Por isso que a gente tem todo o nosso corpo humano aqui funcionando bem A gente nasce com ele funcionando bem, né? E no decorrer do tempo, vai acontecendo coisas aí para esse corpo ficar sobrecarregado Ficar inchado, ficar intoxicado, né? E enfraquecido também Então, vamos colocar tudo no lugar com a técnica do IPF Vamos reorganizar tudo aqui por dentro Para você ter uma cintura mais fininha Assoado pélvico sustentando os órgãos lá de baixo Uma coluna mais ereta Te dando mais autoestima Te dando mais segurança aí no seu dia a dia, tá bom? A gente vai fazer a postura em pé Tá? Então, um palmo de distância ali embaixo A gente vai começar com um aquecimento respiratório Mede um palmo ou você vai lá com a sua mão Se você não consegue descer, você pode trabalhar dessa forma aqui Virando o pé na lateral e volta para dentro Se vocês escutarem barulho, a criançada está aqui em casa, né? Todo mundo por aqui, escutar alguém chorando, alguém brigando Meu marido falando alto com eles, enfim Eu tenho que gravar o vídeo, não tenho outra opção Vamos lá? Um palmo de distância entre os pés Solta os seus joelhos A pélvica tem que ser neutra, tá gente? Não é nem aqui, nem aqui Eu tô com a barriga mais inchada hoje Porque passou o final de semana A gente acaba comendo Tem gente que perguntou pra mim se eu como pizza Claro que eu como pizza, que eu como hambúrguer Mas assim, eu sou equilibrada Se eu como num dia, no outro dia Eu já faço uma limpeza no meu organismo Pra ele não ficar sobrecarregado Mesmo porque minha família tem histórico de fígado Então eu não posso ficar aí brincando com a minha... Com a história, enfim, com o meu corpo Vamos lá? Um palmo de distância Coloca as suas mãos aqui, ó Na sua escápula Na sua escápula não Na sua costela, opas E na sua barriga Cresce o topo da cabeça pro alto O que que é isso, Vivi? Já perguntaram o que que é esse crescimento que eu falo? Você empurrar, põe a mão na sua cabeça Empurrar a cabeça pra cima Tentando alongar o seu pescoço pra cima Não é pra subir queixo nesse É pra manter o queixo alinhado aqui, tá? Então vamos lá Solta seu joelho Põe o pezinho de leve na ponta dos pés E vamos começar Inspira aí de peito Cresce Solta o ar Inspira pelo nariz Puxando o ar no peito Solta o ar Inspira puxando o ar no peito Solta o ar Inspira puxando o ar no peito Solta o ar De novo Inspira puxando o ar no peito Solta o ar Vai fazendo esse treinamento respiratório Pra você mexer mais as suas costelas E não o seu abdômen Tá? Diminuir o movimento do abdômen Aumentar o movimento de amplitude das costelas Vamos aqui na lateral Cotovelo solta Que também não é braço estendido Empalma de distância pro lado Inclina o eixo Mantém palito de dente aqui, ó No queixo Pra ele ficar bem alinhado Olhar lá na frente Os braços não é bem aqui na lateral Do corpo É um pouquinho mais à frente Pra você fazer esse crescimento lá atrás Nas suas escápulas Esticá-las pra fora Tá? Inspira aí Enche o peito Cresce Exala Inspira Enche o peito Cresce Exala Inspira Puxando o ar no peito Sem subir os ombros Exala Bloqueia Não puxa mais o ar E tenta abrir as costelas Puxa o ar pelo nariz E na isolação, ó Vira a palma da mão pra dentro Um dedo de frente pro outro Na frente do osso Afasta Empurra esse cotovelo pra fora Pra você ativar seu rádio Continua com o seu crescimento Três respirações Inspira Puxando o ar no peito Solta o ar Inspira Puxando o ar no peito Solta o ar Inspira Puxando o ar no peito Solta o ar Bloqueia Apneia Abra as costelas Puxa o ar pelo nariz Pra voltar Do vácuo Exala Trazendo o braço Na frente do mamil Empurra pra fora Mantenha o peso Na ponta dos pés Cresce Vamos lá Inspira Enche o peito Cresce Exala Exala devagar Inspira Enche o peito Cresce Exala Inspira Puxando o ar no peito Exala Bloqueia Apneia Abra as costelas Puxa o ar pelo nariz Exala E sobe o braço Muita gente Sobe o ombro Junto com a postura Desce o ombro Ombro longe da orelha Empurrando o cotovelo Pra fora Inspira Enche o peito Cresce Exala Inspira Enche o peito Cresce Exala Inspira Enche o peito Cresce Solta o ar Devagar Bloqueia Apneia Abra as costelas Puxa o ar pelo nariz E na isolação Você vai descer Braço E vai inclinar troncos Mantendo ele ereto Inclina Um pouquinho pra frente Deixa o pênis Na ponta do pé Com uma reta Coloca um cabo de vassoura Aqui se for necessário Mantenha o seu palito Encosta Seu calcanhar Da mão lá Coxa E o mesmo tempo Empurra o cotovelo Pra fora Muitas pessoas Fazem essa postura Olhando pra frente Ou olhando pro chão Não é Olha o alinhamento Do meu cervical Saiu E aqui também saiu Palito de dente Aqui Olhar lá Na frente Na diagonal Vamos lá Pra gente terminar Inspira Enche o peito Cresce Solta o ar Abre o seu peito Pra não ficar corcunda Inspira Enche o peito Cresce Flexiona mais seu joelho Exala Cuidado que seus dedos Não ficarem em garra Inspira Enche o peito Cresce Solta o ar Solta o ar Doqueia a respiração Apneia Abre as costelas Puxa o ar Puxa o ar pelo nariz Exala Inspira Enche o peito Cresce Solta o ar Inspira Enche o peito Cresce Empurrando o cotovelo Pra fora Solta o ar Inspira Enche o peito Cresce Solta o ar Bloqueia Apneia Abre as costelas Puxa o ar Puxa o ar pelo nariz E relaxa Relaxa o seu pé Solta o seu braço E a sua mão Se precisar Dar uma longada No corpo Gira o tronco Pro lado Gira o tronco Pro outro Relaxa E tenha um excelente dia Que é esse treinamento maravilhoso Que a gente já começa respirando fundo É uma forma de você estar meditando De você se conectar com você mesmo Isso é extremamente importante aí Pra nossa saúde Bem-estar Principalmente na nossa mente Tá? Eu tenho esse treinamento também Online Dentro de um programa No passo a passo Além do passo a passo Eu tô sempre ali Do lado das minhas alunas Adorientando Tirando suas dúvidas E pegando essa pessoa Pela mão Pra trazer Pra esse treinamento Tirar todas as dificuldades Que a pessoa apresenta ali Né? Trazê-la Pra essa prática Maravilhosa Fazendo ela evoluir Dentro da prática Porque esse treinamento Não tem somente o nível 1 Tem nível 2 Tem nível 3 Então a gente vai avançando no treinamento E adquirindo mais saúde Bem-estar Postura Funcionalidade desse corpo Se você quer realmente Aprender essa técnica De forma No passo a passo Então é uma professora Te orientando aí Pra você inclusive Não desistir Vem fazer parte do meu treinamento O link tá sempre na descrição do vídeo Outra coisa que eu tô colocando Na descrição do vídeo É sobre o colágeno Na área Tá? Que é uma marca que eu indico Que foi indicado E é indicado Em todo o treinamento De LTF Que a gente também trabalha Com colágeno Colastina Nas fibras E colágeno No treinamento Então esse colágeno Foi indicado No treinamento do LTF Porque realmente Ele faz diferença Na sua vida Na sua pele No seu cabelo Tirando linhas de expressões Ajudando na parte De articulação E reestruturação Da essa musculatura Que a gente tá corrigindo aqui As mulheres aí Que tem adiastas Abdominal Tá? O na área É um colágeno É um dos melhores Do mercado Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Que eu verei Representantes desse Na área também Tá bom? Meninas Obrigada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo